O acidente aconteceu no final da tarde desta terça-feira, 5 de janeiro, em Limeira. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro. Segundo informações apuradas no local do acidente, a moça que estava na moto subia a rua Alagoas na contramão e foi atingida pelo carro, conduzido por uma mulher que atravessava o cruzamento das ruas Alagoas e Francisco Ferreira da Rosa. A motociclista se queixava de muitas dores e foi socorrida e levada para o hospital pela equipe do resgate do corpo de bombeiros. Agentes de trânsito também estiveram no local. Não há informações do motivo pelo qual a motociclista estaria subindo a rua pela contramão. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido Noir.